Corretores de Fundos Públicos. Assim eram chamadas as pessoas que recebiam autorização por decreto presidencial para intermediar negócios na Bolsa de Valores, no câmbio ou com títulos emitidos pelo governo no passado. Na extinta Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, até a primeira metade dos anos 1960, havia apenas 40 desses corretores. Dentre eles, estava Marcelo Leite Barbosa. Marcelo transformou-se em um personagem lendário e um dos mais marcantes do mercado brasileiro de capitais. A célebre corretora criada por ele, a M. Marcelo Leite Barbosa, revolucionou o mercado financeiro brasileiro e foi líder em um dos momentos mais eufóricos e dramáticos de toda a história da Bolsa. Marcelo comandava a maior corretora do país em um período em que o índice da Bolsa do Rio subiu mais de 400% em seis meses. Mas viu todo o seu império despencar. Ele foi também o ponto de partida para a criação de diversas outras corretoras e bancos de investimento que se tornaram emblemáticos a partir da década de 70. Nomes como Marcel Teles, Salvatore Cassiola, Fábio Narron e Márcio Noronha fizeram parte da história da Amy Marcelo. E dali, partiram para fundar bancos de investimento como Libra, Multiplique, Marca, Vetor e Ômega. No vídeo de hoje, vamos desventar juntos a ascensão e queda da corretora conhecida como a Vovó da Faria Lima. Mas antes, por favor, não se esqueça. Já deixa o teu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no Curioso Mercado. O avô de Marcelo, Alfredo Dutra, foi um rico fazendeiro do interior do Ceará. Por lá, foi um político de destaque e chegou até a ser prefeito. A segunda e a terceira geração da família Dutra Leite não foram das mais abastadas do Estado, mas não viviam mal. Na década de 30, haviam poucas oportunidades no Brasil. A economia mundial estava saindo de uma depressão colossal que levaram o país a passar por uma reviravolta política e na sua própria economia. Com a perda do pai, em 1930, que já não estava tão bem de vida quanto o avô, Marcelo e seu irmão mais velho, João Alberto, decidiram se aventurar e migrar para o Rio de Janeiro. Procurar por novos caminhos. Os irmãos arrumaram um emprego em uma conhecida loja da época, a Exposição, que naquele tempo ficava no Largo Carioca, bem no centro comercial da cidade. João tinha apenas 14 anos quando saiu do Ceará. Marcelo era ainda mais novo. Quando ambos conseguiram se estabelecer financeiramente, trouxeram a cidade à mãe, Dona Cleonice, e outros três irmãos. Em 1934, Marcelo arranjou um emprego no escritório de uma corretora. Começou no mercado de capitais como auxiliar do corretor Silva Rezende. Logo de início, o jovem rapaz ficou impressionado com o que estava aprendendo. E como ele mesmo contou em uma entrevista anos atrás, na bolsa ele encontrou sua vocação. Nove anos mais tarde, em 1943, ele estava montando seu primeiro negócio, independente como adjunto de corretor. Marcelo estava certo de seu destino e começou a adquirir uma posição destacada no mercado. Ele era um zangão do câmbio. Zangão era uma denominação da época para corretores que ficavam voando em torno do pregão. Ou seja, um operador que além de atuar para seus clientes, também fazia compra e venda da sua própria conta. Obviamente que Marcelo se dava muito bem nisso, aproveitando a informação que tinha acesso por ficar circulando entre vários investidores. O câmbio, naquela época, era a grande fonte de renda dos corretores que operavam. O contexto da segunda guerra latente no período trazia dificuldades para a importação, o que fez com que o Brasil acumulasse reservas cambiais razoáveis. Mas, com o fim do conflito, em 1945, o comércio exterior ganhou um novo impulso e as amarras do câmbio foram levemente afrouxadas, para escorrer o capital preso no país. E esse foi um cenário perfeito para o crescimento do jovem Marcelo. No dia 13 de março de 1952, Marcelo Leite Barbosa foi finalmente nomeado corretor de fundos públicos por decreto do então presidente Getúlio Vargas. Nesse ponto, ele já tinha bons clientes para suas operações de câmbio. Já casado e com filhos, ele vivia uma vida confortável. Seus filhos estudavam em colégios tradicionais do Rio de Janeiro, como o Colégio Santo Agostinho, no Leblon. Nos anos 1950, com uma indústria automobilística brasileira praticamente inexistente, os Leite Barbosa tinham um Oldsmobile conversível, que Silvia, esposa de Marcelo, dirigia. Uma das grandes amizades que ajudou Marcelo a circular no mundo empresarial da época foi Orlando Soares, pai do icônico apresentador de TV, Jô Soares. Mas foi seu irmão, João Alberto, que o aproximou do local onde Marcelo faria as melhores conexões para os seus negócios da bolsa, o Country Club do Rio de Janeiro. Tomar um uísque no bar do Country Club em Ipanema, entre as 18 e 20 horas, era quase que um programa obrigatório entre os homens ligados à nata empresarial do Rio. Assim, ambos João Alberto e Marcelo adquiriram títulos e passaram a frequentar o clube. Na verdade, naquela época, a corretora trabalhava como uma espécie de cartório, carimbava os documentos que resultariam no fechamento de câmbio. Mas, para isso era preciso ter boas conexões com quem precisava levar o dinheiro para fora. Mercado, propriamente dito e como conhecemos hoje, não existia. E foi por esse motivo que Marcelo começou a voltar seus olhos para sua grande paixão no mundo dos negócios. O mercado de ações. Uma paixão tão grande que, segundo relatos de seus familiares, ele costumava dizer a propósito de qualquer tema, melhor isso, só a bolsa em alma. Entre as décadas de 1960 e 1970, o Brasil passava pelo período conhecido como milagre econômico. Com um crescimento superior a 10% ao ano e uma dependência menor da exportação de café, o país subiu da 50ª para a 16ª posição do ranking da economia mundial. A maior parte desse período, o Brasil era governado por presidentes eleitos indiretamente, todos oficiais generais do exército. Avesso a qualquer tipo de crítica e impondo censura à imprensa no maior parte do tempo, o regime militar suprimiu os direitos civis básicos. Mas foi um contexto importante para entender o ambiente pelo qual o poder de Marcelo Leite Barbosa começou a crescer exponencialmente, até entrar em declínio no início dos anos 1970. No período, duas figuras do governo foram importantes para o impulsionamento do mercado de ativos. Otávio Gouveia de Bulhões, à frente do Ministério da Fazenda, e Roberto de Oliveira Campos, no Ministério do Planejamento. Bulhões e Campos eram entusiastas do mercado de capitais e estipularam, na época, que a compra de ações poderia servir como dedução de parte do imposto de renda devido pelos contribuintes. Também são eles os responsáveis pela Lei do Mercado de Capitais, que estipulou que as transações deveriam ser intermediadas por instituições financeiras especializadas, conhecidas como as sociedades corretoras. Essas instituições só poderiam operar com cartas patentes concedidas pelo recém-criado Banco Central. A dupla Bulhões-Campos via o mercado de capitais como um instrumento essencial para financiar o desenvolvimento do país. O governo buscava atrair investidores para o mercado de ações por meio de fundos. Os fundos 157, decretados pela Lei nº 157, de fevereiro de 1967. Até 12% do imposto de renda devido poderiam ser aplicados em cotas desses fundos. A escolha era registrada no próprio formulário no qual o contribuente declarava seu IR. Por isso, os bancos disputavam assiduamente quem recebia as declarações, já que aumentava as suas chances de captar recursos. Marcelo foi um dos primeiros a enxergar uma oportunidade nesse novo cenário. E dentre as corretoras que existiam na época, a Marcelo Leite Barbosa teve um dos fundos mais bem-sucedidos. O MM. Além do fundo MM, Marcelo criou o Plano de Investimento Mensal, PIN. Pelo qual o cliente poderia fazer uma programação poupando a cada mês uma certa quantia para investir em ações. Marcelo estava convencido que chegara a hora de popularizar o mercado de ações. Simultaneamente à conquista de clientes, a corretora se empenhava fortemente no processo de abertura de capital com o lançamento de ações. Em pouco tempo, a incipiente Bolsa de Valores do Rio de Janeiro passou de 26 para 100 ações listadas. A MM Marcelo Leite Barbosa participaria, até como agente financeiro principal, de lançamento de grupos empresariais como a Zevia Hércules, Siderúrgica Rio Grandense, Sondotécnica, Café Solúvel Brasil e Unipar. Essa última teve um papel relevante para a corretora, porque possibilitou maior aproximação com o grupo Moreira Salles. Para lançar as ações, a MM Marcelo tinha um departamento técnico para avaliar os dados das empresas. E ela foi pioneira nesse sentido. Os investidores eram ávidos pelos lançamentos, na expectativa de lucrar rios de dinheiro na passagem do mercado primário para o secundário. De outro lado, havia até empresas sem dar lucro há anos, como a Cecita, que produzia aços inoxidáveis, se destacavam entre as maiores altas do mercado. O mercado só queria saber da valorização das ações na bolsa, e no curtíssimo prazo. A corretora ganhou projeção e alcançou um tamanho colossal para a época, chegando a ter 15 lojas e 58 mil clientes. O que a MM Marcelo Leite Barbosa fazia, acabava servindo de referência para os demais. Em volume de negócios, todas as outras estavam distantes dela. Vale ressaltar que o mercado não tinha um regulador especializado. A Comissão de Valores Imobiliários, CVM, só foi criada oficialmente em 1977. O mercado dependia basicamente da autorregulação. E com pouquíssimos controles, isso poderia ser muito perigoso. Os corretores estavam mais preocupados em ganhar dinheiro do que qualquer outra coisa. O mercado, veio o mercado de ORTN, e veio o grande bull market da bolsa de 68 e 71, no qual foi operador de pregão. Então, pela segunda vez na vida, olha que eu tô apenas com... Agora eu tô com 31 anos. Pela segunda vez na vida eu me tornei milionário. Por quê? O pregão do Rio de Janeiro era roubo puro. Você não saía de lá sem ganhar no mínimo 5 mil dólares por dia. E foi nessa época que uma história folclórica do mercado de capitais brasileiros nasceu. E meio a esse ambiente de agitação, surgiu um boato do lançamento de uma nova empresa. A Merposa. Rapidamente, como era de costume, uma legião de investidores se candidatou a subscrever um novo papel. Só que a Merposa não passava de uma sigla que significava... Merda em pó S.A. Isso mesmo, tudo não passava de uma grande invenção. A história escancarou que haviam grandes problemas ali. E a outra especulação, somada a pouca regulação, resultou no que é hoje, óbvio, crash de mercado. A rápida expansão do mercado acionário havia aproximado dele poupadores diretos, pessoas físicas e instituições. Era um fenômeno novo e um país que ainda era predominantemente agrário. Mas que enfrentava uma industrialização acelerada pelo boom econômico. No início dos anos 1970, a economia do Brasil crescia 12% ao ano. E o otimismo tomava conta de todos. O ambiente das bolsas brasileiras era simplesmente eufórico. E meio a esse cenário, o ritmo de organização interna da corretora de Marcelo não conseguia acompanhar o ritmo dos seus negócios. Os procedimentos eram rudimentares. Cada cliente possuía uma pasta nas qual as ações eram guardadas. Havia umas ações nominativas com a identificação do acionista e as ações ao portador. Durante esse período de euforia, entre 1970 e 1971, as transferências de papéis poderiam demorar até nove meses. Falhas acidentais ou até mesmo intencionais passavam despercebidas. A custódia dos papéis representativos das ações era efetuada fisicamente em cofres. O que criava muita fragilidade no sistema devido ao tempo de processamento desses papéis. Embora a M. Marcelo Leite Barbosa tivesse sido inovadora em tudo, a custódia era seu calcanhar de Aquiles. Até meados de 1971, o mercado seguiu com forte alta e já começava a incomodar outros segmentos do mercado financeiro. Especialmente as chamadas financeiras. As financeiras eram instituições responsáveis pelo crédito direto ao consumidor e pelo refinanciamento do crediário de diversas lojas. A captação de recursos dessas instituições era feita por meio de letras de câmbio. Títulos de renda fixa que lastreavam as operações de crédito. Com o mercado de ações em alta, os investidores não queriam saber desses títulos. Consequentemente, não havia dinheiro para emprestar as empresas ou financiá-las. E o governo começou a se incomodar com esse desequilíbrio. Com pressões vindas de todos os lados, em especial do Banco Central, a Bolsa do Rio passou a adotar novas medidas mais restritivas. Elas foram anunciadas pelo coronel Hugo Coelho, que declarou as seguintes palavras em uma coletiva. O mercado está histérico e irracional. A frase foi replicada em quase todos os jornais do país e a repercussão foi rápida e intensa. E agora vem o agravamento. Grandes investidores, mais sofisticados e profissionais, estavam altamente alavancados no que se conhece com o mercado a termo. A coisa funcionava basicamente da seguinte maneira. Certo de uma valorização de suas ações, os investidores investiam mais do que desembolsavam no primeiro momento. Mas com um compromisso de acertar as contas posteriormente. Contando com o próprio lucro obtido na valorização dos papéis. Um exemplo, ao invés de comprar 100 mil em uma ação à vista, o investidor comprava 500 mil reais no mercado a termo. Dando 100 mil de entrada e liquidando o restante no futuro com o lucro da valorização da ação que ele investiu. Isso é tudo muito bonito quando o mercado está subindo e as ações se valorizando. Mas com o mercado em baixa, você pode imaginar que essa conta fica muito cara. E foi exatamente o que aconteceu. O dia 14 de junho de 1971 foi o início da derrocada. Nesse dia, o IBV, índice da Bolsa do Rio, alcançou seu patamar máximo desde que tinha se iniciado o processo de alta. Quase interrupto desde 1970. Dali pra frente, o mercado simplesmente derreteu. A bolha havia estourado. Reinava o caos. A Bolsa do Rio decidiu suspender o pregão por um dia na semana para que as corretoras começassem a organizar as montanhas de papéis desaparecidos nas seções de custódia. Havia uma enorme pressão do governo para enrijecer os controles que, no plano político, também endureceu ainda mais o regime militar. Com as tensões se acumulando, o governo aparentemente formou uma ideia de complô para derrubar as ações e prejudicar a equipe econômica liderada por Delfim Neto. Na ocasião, a ideia implantada foi que a queda repentina das ações havia sido arquitetada por Marcelo, que era também presidente da Bolsa do Rio. No curto prazo, o mercado não dava nenhum sinal de reação. Muitos clientes, que receberam créditos da corretora para comprar ações, não assumiam as dívidas e ficavam inadimplentes simplesmente. Quem perdeu dinheiro pôs a culpa na corretora. Com os compromissos assumidos e a queda da bolsa, a corretora começou a registrar desequilíbrios financeiros. No crash, a Marcelo estava alavancada 30 vezes o seu patrimônio. A situação era preocupante. A gigante do mercado financeiro se viu obrigada a fechar a maioria de suas lojas e a restringir crédito. Em poucos meses, a M. Marcelo Leite Barbosa deixaria o topo das instituições financeiras do país e a liderança entre as corretoras. Marcelo e Maurício foram impedidos legalmente pelo Banco Central de se envolver diretamente no negócio. Como estava tudo em ordem, a corretora em São Paulo, credora da corretora do Rio, ficou fora da intervenção do Banco Central. Mas passou a ser alvo de pressão para que ela fosse vendida. A M. Marcelo enfrentaria vários processos envolvendo a Receita Federal. Ao todo, foram 12 anos de tramitação de processos. O mercado só viria a reagir de fato em 1979, dois anos após a morte prematura de Marcelo Leite Barbosa. Desde que a bolha estourou, em 1970 e 71, o mercado viveria o restante da década andando de lado. Até hoje, não se tem uma teoria completa para explicar o porquê que as bolhas se formam no mercado financeiro. E como ou quando elas vão estourar. Mas esse foi mais um capítulo importante da história do mercado de capitais brasileiro. A história contada nesse vídeo foi baseada no livro Os Leite Barbosa, de George Vidor. O qual gostaríamos de fazer menção aqui. E se você quiser se aprofundar mais sobre o assunto, o link para o livro está aqui na descrição. E se você gostou do nosso conteúdo, considera com carinho se tornar um membro do canal. Além de receber selos, conteúdos exclusivos, participados em enquetes e outros benefícios, você ajuda o curioso mercado a continuar produzindo conteúdo. Mas se você não quiser se tornar membro, você pode deixar seu like e se inscrever no canal, que é de graça. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios, você encontra aqui no nosso canal. Curioso Mercado. Conteúdo para quem tem conteúdo.